Tumumum Oi Vem no Thoma Vem no Thoma Vem no Thoma salve o as a os as o Toma e tova Toma piroca piranha Gosto o Caleb com o Mano DG Toma piroca piranha Eu sou o Caleb com o Mano DG Toma piroca piranha Eu sou o Caleb com o Mano DG Tchau, tchau.